E aí O cafezinho Fazer o cafezinho pra ti Aí tu gosta de café mais frio Enquanto ele esfria eu faço o meu Vai lá, vai lá, vai lá Deixa eu ver o condomínio fechado Vem, cara Tá bonitinho, hein Ó, teu café tá pronto A gente não tem que ter tempo Mas a gente não tem que ter tempo É ali Hi 2 grade e vamos economizar 0,5 centavos 4, 5 grampos é uma economia Tato até agora que vocês fizeram isso Com certeza 2 grade com prego só isso que é O ovo sai todo dia trepando ou não Esse papo todo está gravando lá na câmera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Música 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 Quem é que está de olho aí? Estou de olho no meu café? É? É? Quero café! Quero café! Quero café! Bebeiros... Zói da Guida! Música 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 Música